Olá amigos, cá estamos voltando para mais um episódio de Waking Up Andei a fazer umas coisas desde a última vez que joguei Fiz aqui uma casota com uma cama e um baú e uma workbench Fiz espadas E estive a pensar e vou usar a espada que apanhei Ah, fiz tochas também, vou usar a espada que apanhei da última vez Que encantada, é um encanto aquela espada Também pus aqui umas tochas para usar, começar a usar tochas A saúde faz crescer Portanto, vamos a isso Agora quero encontrar a espada que estou a falar Que encontrei lá naquele baú E acho que aguardei algum sítio, isto vai dar jeito Vai dar, ops, já não, mas quando isto se desfizer Será que eu posso encantar, sim, não Aqui pode ser mais este E este Ok Tá, vamos a isso Talvez tenha deixado então aqui Fire Aspect e Knockback Sharpness Aqui o que é o assunto Nada Sharpness, Knockback, Sharpness, Fire Aspect Vai ser esta que eu vou levar Ainda me vai adorar um bom bocado Já devia ter feito isto Nota-se a minha inexperiência em jogar mapas destes assim já pré-definidos Destas pequenas coisas, pequenas decisões e escolhas Ops, que susto Vamos a isso Havia aqui outro show Ops, onde está-se? Estas aqui Vou só fazer um pequeno movimento E de paixas e coisas Eu ouço uns passos Mas pense logo que é comigo Há uma coisa comigo As gripas Mas não é só paranoia Ótimo Ok, vamos a isso Portanto, este é o de Instant Amatous E este é o de Poison Instant Amatous 2 Penso que causa dano Pois, isto é sim outra coisa Penso que causa 3 corações de dano Um de Instant Amatous Isso é fantástico Isto é muito mais calmo assim Mais fácil Pois, portanto Eu estava a falar da inexperiência em jogar estes mapas Porque quando uma pessoa tem mais alguma experiência Faz decisões Ou seja, interpreta As pistas que o tipo que fez o mapa lhe deixa Que é, se o tipo deixa uma ferramenta X É para usar essa ferramenta Não é para a guardar para eventualidades Eu é que sou muito apegado a bónus De jogos E... Deixa-me ir para baixo Ah não Isto não é bom Ui, não posso usar esta espada para isto E não quero morrer Ok O que é que eu preciso para já? Quero Preciso uma picax Ou duas E deixar aqui algumas estrelhas Que não preciso Tipo isto Isto Como é que estou? Ainda tenho As espadas para já não vou precisar delas Fica só uma para as emergências Não, fica só uma para as emergências Tochas ficam Estas coisas ficam E... Tá E está Pronto, já está bom Eu a jogar jogos Sempre fui Jogos que nos dão Coisas Bónus Sempre fui muito agarrado Às coisas que nos dão Guardo sempre Para futuras eventualidades Lá se vem algo Da minha armadura É uma coisa que sempre tive E depois acabo por as guardar tanto Que não chego a usar Se eu perder esse hábito Começo A avançar um pouco mais neste mapa Com as coisas que o homem me dá Acabei por não partir Aquela coisa que estava ali Tenta legal Tenta legal Agora aqui, acho que ainda há aqui mais umas coisas, spawners, que eu quero partir. Vou abrir aqui um caminho para poder circular mais facilmente. Onde é que está o spawner, o spawn está aqui um. Ok, vamos sair. Vamos lá. Ora bem, vamos começar. Ok, tem pequenos privilégios na engrenagem. Preciso de mais treino, mas a gente vai lá, a gente vai lá. Um bocadinho de treino. Ora bem, caiu-me tudo. Vê que estamos, ainda temos amigos. Aqui, temos amigos. Quero ver com a experiência a voar à volta da cabeça. Muito engraçado. Slow-na-se. Não, não quero slow-na-se. Quero setas, setas. Oh, fuck's sake. O que é isto? O que é que se passa? Não consigo apanhar as coisas. Bug, provavelmente. Não, sim. Slow-na-se. Instant damage. Poison. Ok, sim. Ui. Ah, eu vou sair e voltar a entrar só um segundo que eu quero apanhar as minhas coisas. Ok, já está. Foi desta. Muito interessante isto. Foi muito interessante. Sim senhor. O que é que eu perdi? Perdi coisas. Perdi a espada de diamante. Bastante jeito não dava. Por isso é que não se deve andar com tudo no inventário. Tochas tenho? Não. Tenho que ir atrás. Bem. Venho eu atrás esta. Vamos dar jeito. Vou fazer assim. Preciso mais tochas. Nem sei que a hidebug foi aquela. Eu pude ter perdido tudo. Ou foi por causa da explosão. Não sei. Não quero especular. Não fiquei com setas. Bem. Isto vou precisar. Porque esta é a minha fonte de comida. Interessante. Muito interessante. E também. Fiquei assim a coisa mais importante. Que é a dejala da comida. E também. Fiquei assim a coisa mais importante. Que é a dejala da comida. A fora da comida. Aqui são as poções. São. Um arco Foi aquele esqueleto que largou E ainda tantas Não tenho setas Aqui faz-me uma pequena confusão Este som Que susto Ok, espero que isso tenha resolvido Não sei que mais Oi Ok, está tudo em ordem. Deve-te dizer com isto. Ok, corre bem. Rapidamente organizar-me. Rapidamente, sim. Arco. Já não sei como é que é a minha situação de setas. Já não me lembro onde é que deixei. Se é que deixei. Poções de... aqui. Slow na snow. Instant damage. Pois é. Tá. Será que vale a pena eu estar a perder o meu tempo a ir ali? Tenho de descobrir. Tenho de descobrir. Ui. Ah, dois golpes em vez de 50 milhões. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Os arangas morrem só de cair. Já sei. Ops. Tenho de fazer o seguinte. Isto. Para evitar que elas me deem a volta por trás. Como já aconteceu algumas vezes. E agora. Acho que elas estão a cair. Também tenho de impedir. Os arangas morrem. Não, não, não. Não, 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 não. Ok, vamos então buscar mais blocos. Recuperar a vida. Blocos, 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 blocos. Como é que estamos aqui? Alguma coisa de interesse? Não. Para já não. Estamos a recuperar lentamente. Isto vem para aqui. Por aqui. Já agora. Uma seta. Isto. Por exemplo, setas é outra coisa que eu uso pouco. É mesmo só quando estou em desespero. Isto voa, amigo, voa. Não. Só, só, mais um. Isto. Vamos então explorar aqui. Esta zona. Ou então posso ir por cima. Também não era a minha ideia. Porque não estou a passar grande coisa aqui. Porque não estou a passar grande coisa aqui. Logo, prefiro fazer esta técnica mais pelo seguro. Não encontro os spawners. Não encontro os spawners. Já contava ter encontrado qualquer quesita. Bem, para esta altura já deve ter passado a parede da sala. Vamos aumentar assim. Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aqui. Aí está. O que que eu faço isto agora assim? Esperantar. É tão pratico isto. Que forte. Oi. Ah, foi o buraco que eu abri antes. Ah, sei que não tenho mais picaretas. Já tenho várias picaretas. Vários. Vários. Não tenho madeira. Acimaçada. Não. Não há madeira para ninguém. Portanto, não há madeira aqui impressionante. Ao menos há setas. Isso é que puxa picaretas também não. Não. Ah, anda aqui uma picareta. Paus e pedra. Não tenho pedra. Não vou partir alguma desta pedra. Substituí-la por este. Toda. Já dá para várias. Já me assiste a reciclar, a reutilizar e recuperar os três peixes. Opa, que espetáculo. Que espetáculo. Quanta pedra que eu tenho. Ali está. Ali está. Que maravilha. Até dá gosto. Até dá gosto. Madeira ainda não leve. Pode ser que não seja precisa. Pode ser que aquela sala acabe já a breve. Eu tenho de ver se a sala acaba a breve ou se não acaba a breve. Portanto, a melhor coisa é ir até o fundo da sala. Ver o tamanho da sala. Mais ou menos a configuração da coisa. Parece que você vai ter um barato ganho e animado para onde pegar? Mas é Welá! 측 него. Isto nem é boa ideia. Tem de ter um quê de digital! E, ele está lembrando. A sala ainda é funda? Ik não consigo ver o fundo daqui. Isto é o canto de cima, se eu partir este não consigo pôr nenhum, depois vou tentar partir este, depois ponho em cima e depois em baixo, não, não, é melhor fazer assim, pôr assim, acabar assim, que susto, oi? Joguei o fundo, assim me parece, é verdade, é uma grande verdade, olha uma enchanting table, vamos começar a descer lentamente, tantas, Escolete não morre, e assim? Eu vou fazer um buraco entre as coisas dos livros, entre as estantes e furar até lá, tem de ser, Madeira, continuo a precisar de madeira, vou buscar madeira e já volto. Tchau, 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 t Vou tentar ir por aqui, pode ser que não consegui trazer uma picaxe. Vou tentar ir por aqui, pode ser que tenho que ir de alguma coisa para dentro. Não queio para dentro. Pelo menos estavam aqui estes bloquinhos. Provavelmente vou ficar sem aquilo. É vida. É vida. Preciso de uma picaxe. Muito fundamental. Será que não havia por aqui picaxe? Havia mais chestes. Isto é o quê? Ah, aquela parte. Não, aqui não há chestes. Não há chestes. Não há picaxes. Não há nada. Não há nada. Aqui uma festa de grande. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Onde é que era? Acho que era por aqui. Ok. Então, agora, vou fazer uma picaxe de madeira. E depois picaxar aqueles bocaditos. Pois é. Muito fraquito. Enfim. Pois é. Cobblestone. Um recurso precioso. E aí, quem diria. Imagino que os 5 minutos já tenham passado. E as outras coisas já tenham desaparecido. Mas eu tenho de tentar, não é? Não há nada. Então, vou tentar por aquele lado. Desta vez. Tapar isto. E escavar. Ele está cheio de xerox. De todos os géneros. Olá. Oroquinha. Olá. Oroquinha. Qu costas. Agora, você disso. Oroquinha. Ele, ouroquinha. Oroquinha. Vamos lá. Também dá, só a volta. Vamos ver como é que está, que são os desagradáveis. Se eu for por cima, acho que é assim. Depois está tudo aí no chão. E no meio também. E se eu for por baixo, eu vou por baixo. Como é que estou de picaxes? Não estou muito bem, não. É melhor que já escavei. Que já escavaquei. Porque sei onde é que é o nível do chão e... E não tenho de escavacar tanto. O nível do chão é este. O nível do chão é este. O spawner vai estar aqui. Portanto, eu quero estar aqui. Para não tocar com a cabeça. Não, quero estar mais um abaixo. Para o verde do teto, mas não tocar com a cabeça. Não, quero estar aqui. 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 Vamos tentar isto. Acertei em ALGO. Mas ainda dá. Ainda dá para ir lá. Sei lá, sei lá Mas não há aqui nada de jeito Um zumbi, de onde vem este zumbi? Não sei Ok Vamos para o nosso emocionante tunel Oi, não encraves agora Bem jogado Bem jogado Ok, não está Tentou mal Vamos afastar-nos um pouco Vamos organizar um bocadito esta coisa Instant damage Blocos, comida Como é que era o arco? Não preciso do arco para já Mas enfim Este vem para aqui Assim E poison Depois tenho mesmo de praticar Com estas Com estas Poções Isso é uma desgraça Então, vamos lá Estou a pensar... Olha o que é isto... Bem amigos acho que vou parar por aqui, é melhor parar. Obrigado por me acompanharem e um abraço.